Você tem que tomar muito cuidado, Branca de Neve. Lembre-se, não deve abrir a porta para nenhum desconhecido. Não se preocupe, mestre. Tenha um bom dia, Tim. Igualmente. Saúde. Obrigado. Boa sorte, Felipe. Mas o que há com você, Dengoso? Por que não vem se despedir? É que tenho vergonha. Não seja pouco. Ela também vai te dar um beijo. E por que você acha que eu tenho vergonha? Vai, vai, vai. Sai, sai, sai. Vai, vai, vai. Vai logo, vai. Vamos, Dengoso. Não seja tímido. Durma bem, Soneca. E que você sonhe com os aginhos. Vai, 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 vai. Que coisa, Zangado. Será que você não pode ficar um pouco de bom humor? E pra quê? Como para quê? Para viver melhor com seus companheiros. O que tem meus companheiros? Se divertem como irmãos. Eu quero dizer... Eu quero dizer... Em todo caso, quer que eu beije você como os outros? É claro. Eu só falo a você, Dunga. Posso te beijar?